Três homens foram presos na tarde de ontem pela Força Tática, suspeitos de serem estelionatários. Eles chegavam na casa das vítimas se passando por policiais civis, dizendo que tinham um mandado de busca e apreensão para os documentos de aposentados. A prisão dos suspeitos foi em flagrante. Francisco Rodrigues Conceição, de 29 anos, este de camisa vermelha, Nairon Reinaldo de Souza, de 34 anos, e Jailson Almeida Nascimento, de 31 anos, foram presos por volta das 4 horas da tarde desta terça-feira pela Polícia Militar, quando tentavam fazer um empréstimo usando os documentos de uma pessoa que inclusive já morreu. Nós chegamos lá próximo ao banco, vinha um deles, o Francisco, já saindo do banco, e os outros dois estavam de motocicleta esperando na entrada da Rua do Sol, saindo da Rua do Comércio para entrar na Rua do Sol. Os três homens pegaram os documentos na casa desta mulher de 54 anos, no povoado Santa Helena, no município de Pindaré. Eles se passaram por policiais civis e renderam o irmão dela. Esses aí trouxeram meu irmão na armota, lá para casa. Aí fica dando pressão em mim, para me procurar os cartões ligeiros, e os documentos do meu pai. Aí eu fui, eu disse, moço, por que você não deixa para vir amanhã, que eu vou caçar com calma, e eu lhe entrei, que eu estou ocupada. De não ter que ser ligeiro, que tem 20 minutos para nós irmos para o serviço. Eles estavam falando que eles eram o quê? Polícia. Policial. Diz que vinham trazer meu irmão para a delegacia. Eles chegaram lá pedindo cartão, pedindo cartão que eu estava preso, porque se eu não arrumasse o cartão, nós íamos ser preso, eu e a mulher. Ela foi atrás de mim lá no serviço, eu estou lá com o trabalhador, perdi meu dia de serviço hoje só para estar desse jeito aí. Os suspeitos ainda trouxeram a vítima para Santa Inês. Estão ali na feirinha, e os outros disseram que foram tirar um enxerox do documento. Quando, aí, depois que eles saíram, o outro fez que estava ligando, e dizendo que o sistema lá não estava no ar, e eu fiquei um pouco, que eles foram tirar um enxerox do documento, como é que eles iam falar e fazer alguma coisa em sistema, né? Aí eu comecei a ficar achando que era bandidagem isso aí. Os homens não chegaram a fazer o empréstimo porque a polícia foi acionada com rapidez por uma sobrinha do lavrador. Segundo Cabo Marinaldo, este tipo de crime é bastante praticado na região, e a PM já vinha no encalço dos estelionatários. Aqui na delegacia já tem ocorrência registrada com pessoas que fizeram esse tipo de golpe, o mesmo modo desoperante, né? As pessoas se passam por policiais, adentram a casa mediante pressão dos moradores, e dizendo que tem como mandato de busca e apreensão dos documentos de algum idoso para dar o golpe no banco. Quem foi vítima de golpes semelhantes, em que os criminosos se passaram por policiais ou funcionários do governo, deve vir à delegacia fazer o reconhecimento dos suspeitos.